Olá, eu sou a Vanesca, da Ilka Pantos, aqui de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul e hoje eu venho com muita felicidade te mostrar como recuperar uma samambaia. Essa samambaia aqui foi comprada por R$ 6,00, tá? Ela era uma samambaia que ia fora porque ela estava toda debilitada. Olha aqui as folhas debilitadas, secas. O que a gente fez de ontem para hoje? Nós compramos ontem, nós deixamos essa samambaia de molho na água porque o substrato estava muito seco. Para que a gente possa fazer essa mudança de vaso, retirada de folhas, a samambaia tem que ter pelo menos hidratação, senão a coitada já morre, já fica muito mais sofrida do que estava. Essa aqui é uma samambaia americana. Com ela é mais fácil de fazer esse processo, mas pode ser feito com outras também. Olha o que eu vou fazer, tá vendo que ela está totalmente seca, tem alguns raminhos que eu vou deixar, mas a maioria eu vou ter que tirar porque ela realmente está precisando de ajuda. Então, o que eu faço aqui? Eu vou retirar do vaso, nota que está molhado porque foi colocado de molho ontem. Vou colocar no vasão gigantesco aqui, muito maior do que ela estava. E eu primeiro vou fazer uma mudança, uma separação das raízes, porque ela está bastante grudada ali. Acredito que ela esteja nesse vaso há um bom tempo. Aqui são várias samambaias, várias mudas. Então, eu vou pegar cada muda e vou tirar a parte que está feia. Vou só separar aqui, tá vendo que o substrato está bastante drenável. Não tem problema nas raízes, tá vendo? Não tem coxonilha, então não é problema de pragas. O problema dela é a falta de cuidado. O pessoal que vendeu não estava colocando água o suficiente. E estava no ambiente escuro também, então a coitadinha não estava resistindo. Eu resolvi pegar para ajudar essa planta, tá? Então, todos os raminhos... Esse aqui não é samambaia, então eu vou tirar. Ó, todos os raminhos eu vou tirar essa parte seca. Não tem problema se a gente fizer uma poda radical. Ela vai vigorar novamente. Essa aqui é uma mudinha de samambaia, ó. Nota que ela está com raizinha tudo. Todas essas mudinhas eu vou deixar ali. E uma dica importante é que, quando tem isso aqui, que a gente chama de báculo, porque a samambaia é uma pteridófita, então o filhotinho é chamado de báculo. Significa que ela está buscando melhorar, ela está reagindo. Então, nós vamos ajudar a ficar cada vez mais bonita. Ó, eu vou trazer aqui, vou separar. Ó, mais uma muda. Todas as mudinhas vão ser cortadas. Ó, toda a parte seca. Essa parte seca não adianta deixar, porque ela não vai voltar a ficar normal. Ela tem que ser retirada, tá? Isso vale para qualquer planta. Não existe planta que essa parte seca aqui se recupera, ó. Na verdade, talvez exista, né? Mas não é comum. Então, essa parte já está morta. Eu tenho que tirar. Essa parte aqui, mais compacta, para não mexer tanto nas raízes, eu vou deixar como está e vou podar as folhas secas, ó. Todas as folhas secas vão ser podadas. Permitindo que o báculo que está ali, tem alguns báculos ali, possam crescer e ficar cada vez mais lindos. De todo aquele monte de samambaias, né? Na verdade, cada um desses ramos é uma planta. Então, aqui eu tenho uma população. Eu tirei praticamente todas as folhas. Deixei algumas, até umas que não estavam tão bonitas, para que ela possa fazer a fotossíntese, tá? E aí, olha a quantidade que foram tiradas. Essas aqui não tem como voltar ao normal, porque elas estão queimadas na ponta, elas estão quebradas, estão com bastante problema. Eu vou reutilizar o substrato, vou misturar com o meu, porque o substrato estava saudável, não tem problema nenhum. Não tem cochonilha de raiz, não tem fungo, não tem nematóide, tá bom? Então, aqui está a minha samambaia, que foi tirada, né? Foi cortada a maioria das folhas. Para fazer o replantio dessa samambaia, e deixá-la cada vez mais linda, eu vou fazer o seguinte. Eu peguei um vaso bem grande, ó, um vaso gigante. Ela veio nesse vaso. Eu peguei um vaso bem maior, quase o dobro. E eu vou usar o substrato, ó, que é um substrato bem drenável. E vou misturar com o substrato que a samambaia veio. Porque, afinal de contas, esse substrato estava bom. Ela só ficou tão debilitada assim, porque no lugar que ela estava, era escuro, e ela não estava tendo rega. Ela não tinha rega. Então, foi indo, foi indo, que ela acabou ficando muito debilitada. Então, vou botar, depois eu misturo, ó. Misturando com a mão mesmo, que é mais gostoso, né? E aí, eu faço um buraquinho aqui. Vou tirar esses galhinhos. E vou colocar essa samambaia. Olha que bonitinho. Já tem báculos ali, bem faceirinhos nascendo. Tem uns raminhos que estão completamente secos. Ó, esses ramos não adianta guardar, porque eles não vão produzir novas folhas. Na verdade, todos esses ramos vão ficar secos. E ela vai se regenerar com novos ramos, ó. Aqueles filhotes que eu tirei antes, eu vou botar ali junto. Ó, tá vendo? São filhotinhos, tem até um baculinho ali. Um filhotinho. Ó, vou botar aqui, que é a raiz. E deu, e vou cobrir com terra adubada. Pra fazer o substrato da samambaia, esse substrato aqui que é maravilhoso, a gente usou aqui na floricultura. Duas medidas de terra adubada, uma medida de casca de arroz carbonizada. E ali, tá vendo que tem umas coisinhas brancas? Aqui foi colocada uma colher de casca de ovo triturada. Por que casca de ovo triturada? Porque ela tem muito aporte de cálcio. E as samambaias precisam de cálcio. Além disso, elas precisam de nitrogênio. Então eu vou dar um tempo pra ela começar a se regenerar, e vou fazer uma adubação com o nosso NPK orgânico. Ao longo desse vídeo, Esse vídeo está sendo gravado no dia 5 de fevereiro de 2023. Então eu vou fazer vários vídeos, pra você ver quanto tempo demora até ela chegar no estado que ela estava, antes de ficar toda debilitada. Então, fica aqui no vídeo e assista até o final. E hoje, 16 de dezembro, eu trago a mesma samambaia, que foi replantada, e que você viu no vídeo há pouco, pra você ver como ela está. Olha que coisa mais linda que ela está. Ela fica no lugar que pega a luz toda manhã, e eu coloco água todos os dias nela, e coloco, uma vez a cada dois meses, eu coloco um adubo rico em cálcio e nitrogênio, que é o que ela precisa pra ter essas folhas grandes e maravilhosas. Então, olha que coisa mais linda. Aquela, nem parece aquela mesma samambaia, que foi comprada morrendo. Então isso é importante, quando a gente faz esse investimento, investimento na vida, né, investimento no tempo. Faz vários meses que eu fiz aquele vídeo, te mostrando aquela samambaia, e agora, olha só, quem viu aquele início de vídeo, pensa, nossa, mas não vai conseguir ficar tão bonita, né. Olha que coisa mais linda que ela está. Então vale a pena a gente acreditar no poder das plantas, vale a pena a gente ter esse tempo, pra deixar as coisas mais lindas. Espero que você tenha gostado, vai ali nos comentários e me diga, se você já salvou alguma planta, adoro fazer isso, e sempre trago pra você as novidades. Um grande abraço, e até o próximo vídeo.